Música 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 Salve, salve galera Beleza J Tecnária seguinte Vocês acabaram de ver quem que é o homenageado Deus Supremo Renatinho Podinune Ninguém dava nada Mas o treinador aqui que falou esse cara vai brilhar, brilhou virou um semideus aqui no nosso canal ele é reverenciado Renatinho, então viemos aqui pra trazer um concurso legal de desenho, certo? e quem vai fazer a melhor arte de Renatinho o nosso deus aqui no canal que você viu, né? então beleza, seguinte vocês vão fazer um desenho, vocês vão fazer qualquer coisa não precisa ser profissional no desenho eu quero criatividade e vocês vão fazer de Renatinho eu quero ver a mente de vocês trabalhando vamos premiar 3 desenhos, os 3 melhores desenhos serão premiados como 1 prêmio pra ganhar 1 deck de pokémon, DCG alto de lastóis, fechadinho 1 deck de Yu-Gi-Oh na verdade é 3 deck com formato Speed Duel então dá pra jogar 3 pessoas legal deck e 1 deck de boas-vindas no match, certo? e cada um vai vir com uma premiação de surpresa, certo? vai vir com uma surpresa vou estar fazendo um pacote legal, certo? então vou estar dando pra vocês, certo? os 2 melhores desenhos vão ganhar esses esse deck mas uma premiação surpresaaado então não deixe de participar eu quero ver o que a mente de vocês vai estar fazendo, beleza? eu já fiz o meu eu já fiz o meu Renatinho do Supremo fiz o meu e a primeira dela fez só que ela não quis aparecer no vídeo porque ela está está em outro lugar então ela fez o dela também aqui, olha olha que beleza cada um fez aqui então eu quero ver o de vocês beleza, galera? então lá pelo dia no dia 30 eu vou fazer eu vou fazendo o vídeo mostrando os melhores desenhos eu vou mostrar todos os desenhos e depois os premiados no final beleza? aí depois a gente vai entrar em contato e aí é sucesso, beleza? então o grupo do WhatsApp está na descrição do vídeo quem quiser participar depois desse mês entra no grupo manda no PV pra mim certo? aí vocês vêem lá o número lá vocês mandam no PV que eu vou guardar o desenho enfim aí depois eu e a primeira dama vamos avaliar os melhores desenhos não precisa ser um desenhista para participar eu quero efetividade beleza? então galera é isso mesmo por enquanto esse vídeo então no próximo vídeo nós nos vemos beleza? lápis e papel na mão e vamos criar falou? fui! valeu! tchau! tchau!